Música 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 Fala galera, beleza? Porque eu ganhei por conta de 5, mas eu não sei se eu não volto pra público, o advent do que é apelhante E vocês podem ver, eu ganhei dinheiros para caralho, né, 24 mil milhões, né, mas caralho, 24 trilhões, caralho Também, né, vocês têm uma ideia de ser o quanto importa alguma coisa Também que eu já queria desculpar que isso aqui eu já compensou aqui, tipo, isso de tudo Porque eu gravei isso, eu não vi se vi que isso aqui eu não sei, porque caralho, deu algum lugar de arquivo no seu sem áudio Mas, não, não é, né, basicamente eu comprei o sujeito e foi só isso mesmo, né, não tem muito que falar sobre esse jogo Não, não, já, já tá aqui, já conhece, né, beleza, vambora Vambora, 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 vambora Eu tenho um susto aqui, esqueci de chamar de 25.25 E tipo, essa tona do meu celular é de 50.50 Vamos ver aqui ó Vamos comprar aqui cinema, né? Vamos só comprar aqui petróleo primeiro, né? Onde eu vou pegar essa porra? Eu quero diminuir essa porra Ouro P, ok Vamos agora o banco em 50 que vai diminuir um pouco mais, eu acho Mas diminuiu com pausa, meu Deus É, exatamente diminuiu aqui Então galera, vamos ver os upgrades Deixa eu até ver aqui se eu já resetei aqui É, não, eu não resetei Tipo, essa porra que o meu celular teve... Tipo, eu já tô... Finalmente... Porra, já tá dando spoiler, né? Beleza Beleza então, né? Comprando aqui os upgrades Não sei lá Vou louco, né? Olha só Não sei, só sei que dá dinheiro Então, foda esse resto Vamos comprar aqui Vamos comprar aqui, né? Ah, né? Dombrou a nossa cidade, né? Eu sinceramente, eu prefiro que dê mais dinheiro, mas tudo bem Ah, eu só vou dar um... Ah, eu só vou dar um... Eu só vou dar um spoiler galera Que o limão vai ter uma hora que ele vai ficar melhor que o petróleo aqui, né? Só um spoilerzinho de leve, né? Pra... Pra agilizar o bagulho O limão quando chegar em mil e poucos vai ficar melhor que o petróleo Também... 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 Meio escroto falar isso, mas é verdade Isso vai acontecer mesmo Beleza, vamos comprar aqui Camaroins, né? É verdade E aí Ele vai no chão Gaia Se Musk vai ter o outro lado Se você não vinha também Se você não me ama É, ele vai ter o outro lado É, ele vai entrar no chão E aí Ah, olha o próximo marcado Ah, o próximo lewock É, ele vai entrar no chão É... Beleza. E... Vamos fazer aqui. É, agora... Eu tenho um pequenininho dos limões. Vai. 144. 144. Beleza. 5400. Beleza. Vestidores. A gente matou até pouco. Maravilha. Isso daqui ele basicamente libera um motor aqui pra gente comprar os limões, né? Primeiro... Caramba, vamos lá. Vamos ver aqui os outros. Eita porra! Caralho, o máximo é 10 mil, que merda! Porra, isso daqui vai me ajudar muito, hein? Um... 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 É... É... Vezes... 1,99... 999... Porra, isso vai ajudar pra caralho, velho. Nem vezes dois dessa porra, velho. Basta me fuder. Moral. É, nem isso daqui, né? Nem vezes dois. É vezes 1,9999. Não vai ajudar o que eu posso fazer upgrade agora. Não vai ajudar o que eu posso fazer upgrade agora. Claro que eu tava brincando, né, caralho É, vai demorar aqui Então eu vou dar uma tausa aqui Vou ficar o tempo off E vou voltar quando eu já tiver uma ganda Pra eu parar, né, senão fica meio chato Ficar aqui assim pra torra nenhuma, né E aí, algumas horas eu volto É, fiquei fora um tempo, né Porra, 328 horas Bateu pra caralho Beleza, vamos lá Geralmente eu vou dar uma olhagem com meus investidores Pra ver como é que tem os anjos 513 anjos Dá pra comprar bastante aqui Gente, os caras nem me lembro mais Desde que já comprei tudo Os caras não me lembro mais O que tem pra comprar Tô foda, é sério Eu não me lembro mais Vamos comprar tudo aqui Beleza 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 Opa, brilhinho Brilhou 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 Tô com um saquete de dinheiro Eta Eita Beleza, vamo lá Tô pegando tudo aqui claramente Deixa eu ver aqui quantos anos eu tenho na revista Tão de surpresa, velho Eu vou resetar sim, só vou acabar de colocar aqui os jornais Anúncio de pizza Olha só, maravilha Agora nosso jornal tem anúncio de pizza Beleza, e agora nós... Que? Deixa eu ver aqui, não deu pra ler Agora nosso jornal vai procurar um bagulho na internet Uma coisa assim Um bagulho digital É digital é bom É bom É bom É bom Tecnologia Beleza, vamo ver se este aqui né Vamo resetar Reset to clean Beleza Vamo... Já dá pra começar aqui, já dá pra começar comprando aquele limão aqui ó Ó Ah, limão, 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 limão Eu não vou fazer isso de novo, cara não se preocupe Vamo só comprar aqui um manajon aqui do limão Manajon Acho que dá pra comprar um manajon de anjo aqui né Aqui que é só um... Aqui ó Um... De dez Não é, não Papel de dez Vou diminuir ele aqui pra outra vez Vamo lá Tô comprando limão É limão É limão Pra caralho Caralho Beleza, vamo... Pega aqui os upgrade né Manajon... Só que você dá pra comprar um manajon do... Jornal... Ou até Vamo já aqui os manajos tudo Caralho Estou comprando de 1mm em 1mm porque eu sou hardcore Caralho 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 Tô comprando aqui caralho a mente, beleza, 25 pizza, 30 minutos ou menos, e a gente já viu esse outro episódio, então não tem graça. Beleza, também já mostrei o outro episódio. Olha, vamos adivinhar o seguinte, vou comprar aqui os Upgrade aqui, de breves, pode ser que dá algo, a mínima ideia do que isso seja. Vai lá, vamos ver aqui dentro. Será que o camarão é incrível pra comprar um barão? Vou comprar aqui, né? Camarão é bom, camarão é o poder. Você tem que saber isso numa rocha, galera. Camarão é o poder. Beleza, só mais um, anda, eu vou dar cacete aí. Aí. Por que não comprar um barco de camarão? É, porque é caro pra caralho? É, porque... Cara que... Pr comme é que eu só sei que ele gire esse walkie e fㅋ esse walkie, né? Como vocês sabem, eu não gosto de hockey mesmo, não sei se tiver alegria que gosta formal, mas eu não gosto de hockey, aí é minha particularidade, vamos comprar aqui limão, comprando aqui radicalmente, imperador dos cítricos, beleza, esse é o imperador dos cítricos, é dinheiro, é dinheiro pra caralho, eita porra, vamos comprar aqui a petição, estão falando do caralho, é muito chique, você está com medo de dizer, é um bagulho chique, 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 cance, chama a minha tele, vem, trai mais dinheiro, Eu acho que eu ganhei agora no... Não, não, eu ganhei aqui no... Garante que já está pronto. É só um pessoal de fora, né? Não é confundir não. É do lado extra. Exo, extra... Fun, Spring, Burger... Referências... Foda-se. Esse aqui é o jogo das referências. Eu nunca vi jogo com mais referências do que essa porra aqui. Sério. Ainda não temos investidores. Eles vão ver agora no jornal aqui. Próximo. Sempre radicalmente, né? Agora a gente faz entregas diárias. Ótimo. A gente também viu isso noanguim. Oanguim. Oanguim. Vão ver o que eu disse que o doanguim. Oanguim. 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 Deve ser uma magia de oanguim, oanguim. Se alguém entender, deixe nos comentários ai que a gente... Foda-se. Entendeu? Tô cagando e andando pra algo aqui. Vou acabar com o aranjado. Vou acabar rápido já. É, tá quase. Então é... Serviço Supremo. Beleza. Vou ver que... Vou comprar camarão agora. Camarão ainda tá me dando louco ainda. Beleza. Serviço Supremo. Alguma gira aí em inglês de camarão, hein? Não me pergunte que eu não sei. O próximo que a gente vai comprar agora é... Vamos comprar agora a pizza, né? Vamos comprar a pizza agora, né? Vamos deixar... Vou deixar gerar um pouco aí, né? Deixa eu gerar um pouco e vou ficar ao final em tempinho aí, né? Vou comprar que sembra pizza. Vou deixar as pizza em 100. Vou ficar... Não, vou deixar as pizza em 100. E o walk em 50. Vou ficar com o offline. E... Vou voltar. Beleza, então. Voltei aqui, galera. O que eu fiz foi deixar o... Petróleo lá correr um pouco, né? Eu comprei petróleo. E deixei ele correr uma vez. E ganhei um dininho, né? Quinto trilhão... É... É pouca coisa. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Primeiro vamos aqui pros upgrades. O que eu levo? Agora vou deixar isso aqui tudo em 100. Aí dá assim. Vamos fazer tudo aqui no round guard, né? Porque... Vocês sabem aqui é... É o pica. Pica das galáxias. No round guard, por favor. É, não deu. Porra, também não deu. Não deu. Puta vida. Então, tem esse número de jogo e a gente vê o que aconteceu. Um só. Vou lá um pouquinho ainda. Olha aqui. Vamos lá. Beleza. Não tenho nenhuma ideia. Vou colocar um petróleo aqui. Vai demorar. Sem dúvida, vai demorar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva. Vou dar um outro corte aqui, vou voltar no jogamento, vou voltar no jogamento de manhã, esse é o discurso, já botei bastante dinheiro, daí eu volto. Beleza, voltei aqui, depois de um tempinho, coloquei até um pouco mais do que eu tinha dito, né? Deixa eu ver aqui, aqui eu acho que tá, é, isso, olha aqui, vamos manelhar um pouco, vou comprar aqui, 100 bancos, beleza? Muito grande pra falhar. Vamos abrir aqui, sem o petróleo, esse aqui é, não me chamo de dizer, eita porra, deixa eu ir tudo dobrotar, não me chamo de petróleo, não me chamo de petróleo. Ah, 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 que demora, vou chegar ali embaixo, meu Deus, eu tô no donut ainda, quase, vamos lá, tô no camarão já, quase. Beleza, sei, 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 Vamos ver o cheio de petróleo, vamos ver o cheio de petróleo aqui Ok, então vamos ver o que que é do petróleo de novo Ouro negro Merda Beleza Vamos ver aqui o petróleo Não vou pra jornal antes, não parece melhor Beleza Vamos me lavar rápido Tem gosto de pizza Quanta coisa de... É, por 4 Tudo bem Beleza, então O que que eu mostro com o petróleo de novo Daqui o que eu mostro com o petróleo de novo Já... É, então De hoje Nada Acho que já ficou meio grande o episódio mesmo Então Já, olha só Já estamos com 43 anos já Já estamos com quase Não sei né 460 dias de diferença Mas tudo bem Então tá Vamos finalizar o vídeo como é que galera Nesse que foi um episódio bem produtivo até A gente conseguiu chegar O que foi além do que a gente tava no episódio passado né No episódio Sendo que Lógica Eu não sei porque Tipo Porra Eu demorei umas duas semanas pra gravar Nesse episódio completo Então Eu não sei mesmo quanto tempo durou de vídeo Beleza Tomara que seja menos de 20 minutos Pelo menos Mas tudo bem Beleza Se você gostou do vídeo Não esqueça de deixar seu like Fazer a divulgação Como ativa nas redes sociais Porque isso ajuda muito Fala ai pros amigos Salve pra avó Pro tio Pro cachorro Tá nesse Um grande abraço E Bye